Olá, estudantes do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula. Sou Edivania Nunes, professora de língua portuguesa. E hoje o tema da nossa aula é Cordel, contando uma história. Mas antes, vamos rever o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, nós conhecemos um pouco a diferença entre a literatura de Cordel e o rap. E também, nós conhecemos um pouco a linguagem e da cultura que essas expressões artísticas representam. A gente lembra que a literatura de Cordel representa a cultura nordestina. E, enquanto o rap faz também, representa os anseios sociais das pessoas das favelas da periferia, denúncias sobre a violência e etc. E aí ficou o desafio, que é o que há em comum entre esse texto, que é um trecho do rap super trabalhador, de Gabriel, o pensador, e esta xilogravura de J. Borges. E aí, tanto na letra do rap, da composição musical, quanto aqui na xilogravura, vocês podem ver que ambos estão falando sobre o trabalho, a importância do trabalho. Nessa xilogravura, eu diria que é uma coisa bem nossa aqui de Ipojuca, representando aí o canavial. Mas essa xilogravura, olhem com bastante atenção. Vemos aí três personagens. Observem o instrumento do primeiro personagem, desse personagem que está com alguma coisa aí nas costas. O segundo personagem, o do meio, ele segura o quê? Que objeto? Qual é a utilidade desse objeto? E o terceiro personagem, o que é que ele tem nas mãos? Observem também que essa xilogravura, ela faz também uma crítica, não é? Aquele que produz, aquele que trabalha e aquele que tem direito aos frutos, aos frutos desse trabalho. Então, observem que essa xilogravura, ela tem uma leitura aí, uma leitura crítica por trás. E aí, no objetivo da nossa aula de hoje, nós vamos destacar a importância dos elementos que constroem a sequência narrativa nos textos de Cordel. Então, a literatura de Cordel, ela conta uma história, uma história contada em versos, né? E é sobre isso que nós vamos falar. Então, vamos conversar. Os Cordéis são escritos em versos, esses versos, eles são agrupados em estrofes e o conjunto dessas estrofes constroem a narrativa, ou seja, contam uma história, certo? Se vocês já leram literatura de Cordel, vocês sabem, né? Que os textos de Cordéis vai contando uma história ao longo, né? De todo o livreto. Uma história que tem um início, um meio e um fim. Tem as características aí do gênero narrativo, ou seja, tem narratividade, certo? E aí? Ah, desculpa, perdão. E aí? Desculpem. E aí o que vocês acham? Observa, em uma briga entre o boi e um grupo de formigas, quem você acha que tem mais chance de derrotar o adversário? Para vocês pensarem, uma briga entre um boi e um grupo de formigas, vocês acham que quem vence essa briga? Quem teria mais chances de vencer essa batalha? O que é que vocês acham? Pois bem, vamos conhecer a história do boi Zebu e as formigas. Leiam aí comigo, por favor. O boi Zebu, certa vez, moiadinho de suor, querem saber o que ele fez, temendo o calor do sol, entendeu de demorar e uns minutos cochilar na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata e firmou as quatro patas em riba de um formigueiro. Já se sabe que a formiga cumpre a sua obrigação, uma com a outra não briga, vevem perfeito união. Paciente trabalhando, sua folha carregando, um grande exemplo revela naquele seu vai e vem e não mexe com mais ninguém, se ninguém mexer com ela. Por isso, com a chegada daquele grande animal, todas ficaram zangadas, começou a se assanhar e foram se reunindo nas pernas do boi subindo, constantemente a subir, mas tão devagar andava que no começo não dava para de nada sentir. Com essa formigaria, tudo picante sem dó, o lombo do boi ardia mais do que na luz do sol e ele zangava as patadas, mas força incorporava, o zebu não estava bem, quando ele matava cem, chegava mais de quinhenta. Com a feição de guerreira, uma formiga animada, gritou para as companheiras, vamos minhas camaradas, para acabar com os caprichos desse ignorante bicho, com a força comum, defendendo o formigueiro, nós somos muito mieiro e este zebu é só um. Com o lombo todo ardendo daquele grande aperrei, zebu saiu correndo, fungando e berrando o feio. E as formiguinocentes mostrando para toda a gente essa lição de morar. Contra a farta de respeito, cada um tem seu direito, até nas leis naturais. As formigas a defender sua casa o formigueiro, botando o boi para correr da sombra do juazeiro. Mostrando nessa lição, quanto pode a união nesse meu poema novo. O boi zebu quer dizer que é os mandão do poder e as formigas é o povo. Então, essa literatura de Cordel, do Patativa do Assaré, um poeta cearense, conta a história, essa luta que houve entre as formigas e o boi. Quem levou a melhor? As formigas, não é? Então, olha só, anota aí, tá pessoal? Os Cordéis em geral contam histórias em versos, por isso são considerados poemas narrativos. Veja que a literatura de Cordel que nós acabamos de ler, conta a história entre as formigas e o boi zebu. Com início, meio e fim. Então, veja que há aí uma narratividade. Há também, não é? O narrador. Alguém está narrando essa história? Neste caso, um narrador observador, que está vendo o que acontece e está contando para alguém. E aí, os personagens. Neste caso, os personagens, as formigas e o boi zebu. As ações, não é? Tudo o que acontece no desenrolar da história, certo? Então, veja que inicialmente o boi está com calor, vai para debaixo do juazeiro, está lá o formigueiro, ele começa a incomodar, as formigas tomam uma atitude. E vejam que os acontecimentos são as ações que vão se passando ao longo da narrativa. O tempo e o espaço. A gente viu que há aí um curto período de tempo, um tempo em que, é o momento em que o boi fica deitado debaixo do juazeiro e o tempo que as formigas, por persistência, o obrigam a sair de lá. O espaço seria aí nessa roça, debaixo desse pé de juazeiro. E o conflito que aconteceu? As formigas entraram em conflito com o boi. E aí, depois desse conflito, houve o clímax, ou seja, o ponto máximo da narrativa. E, por fim, o desfecho, que já está dizendo aí a própria palavra. Fecho, o fechamento da história. Como essa história terminou? Terminou, as formigas sendo vitoriosas. E aí, chegou a hora do nosso desafio da hora. Releia a última estrofe do cordel. As formigas a defender sua casa o formigueiro, botando o boi pra correr da sombra do juazeiro. Mostrar nessa lição quanto pode a união nesse meu poema novo. O boi zebu quer dizer que é os mandão do poder e as formigas é o povo. Então, olha só. No desfecho do cordel, há um ensinamento sobre as relações de poder e opressão. O boi, por se sentir grande, por se sentir maior, achava que venceriam as formigas. Porém, as formigas, mesmo sendo pequenininhas, unidas, venceram aí o boi. Certo? E aí, o que você acha desse ensinamento? Ele ainda é pertinente nos dias de hoje? O que é que vocês acham? Tira uma foto, registra, tá certo? Responde, porque na próxima aula a gente retoma a esse debate, ok? Aqui, na aula de hoje, nós aprendemos que o texto narrativo, para fazer sentido, precisa de uma sequência entre os fatos. Onde aí vocês podem perceber o início, o meio e fim da história, né? E o que aconteceu na história e como ela terminou. E isso, como foi o seu desfecho. Então, uma história narrativa tem um início, um meio e um fim, ok? E aí, estão as nossas referências. Nosso muito, muito obrigada. Fiquem bem e até a próxima. E até a próxima. E aí 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 Tchau.